E ele foi crescendo, a feiúra foi piorando, porque você sabe como é que funciona, né? A pessoa quando é feia, é um caso perdido. Eu não sei porque eu não sou, então... Ele tava na juventude, ele chegou num nível de feiúra, mas num nível... Que um dia ele foi na pracinha da vila, tinha um pastor pregando. Ah, ele achou a coisa mais bonita do mundo, porque não é qualquer pastor, né? É aquele pentecostal que fala arco. Ele fala ar vivo com Jesus. Ele fala aqui, Jesus escuta lá, chupa barajá, os falam do negócio que não entende, né? Se ele canta lá na praia, aí aquele... O Tonhão achou a coisa mais bonita do mundo. E aí ficou lá com a feiúra dele e o pastor lá pregando. Não demorou nada, o pastor começou. Sai, ademônio. Vai embora, ademônio. O Cido Lambreta Cachaceiro saiu correndo e cutucou o Tonhão e falou assim, Poxa, não vai embora não, a pracinha é pública, que que é isso aí?